E o nosso ônibus morrendo aqui. Nossa, motorista, eu acho que se eu for de a pé eu chego mais rápido, hein? Então pode ir, então. Aí. Vamos ver quem chega lá primeiro. Olá, parceiro, beleza? Aqui, falou, Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com mais vídeo. Dessa vez, estou aqui no Protonbossimulator. E hoje, a pedida aí do Guilherme Messi. Estou aqui com esse Caio Mondengo 2014 HA, beleza? Ele está aqui na skin da aviação 15 de março. Skin nova. Pintura nova aí da empresa. Tranquilo? O ônibus é o de número 91097, beleza? E a gente vai estar fazendo a linha do corredor. Estou mostrando aqui para vocês o itinerário. Está aqui, terminal Monte, via Corredor Sul, 3005, código 10. Terminal Monte da Rocha, beleza? Então está mostrando a parte externa do ônibus aqui para vocês primeiro. Ar-condicionado. O ônibus aí que está atualizado para a fase 2. Beleza? Então está aqui a parte de trás dele. Muito top. Veículo longo, 18 metros. Show, hein? Está aí a galera no ponto. Só que não é o pessoal da nossa linha. O pessoal da nossa linha está ali na frente. Como dá para ver, tem bastante gente ali. Isso é louco. Mas o ônibus suporta. Beleza? Então está aqui. Esse é o interior da máquina. Vou estar mostrando aqui para vocês. Acento preferencial. Está aqui a cobradora. Está passando aqui para a parte de trás. Deixa eu virar a câmera aqui. Está aqui. A segunda parte do ônibus. 18 metros. Beleza? E está aqui. Fundão. Do lado do motor. Beleza? Então bora ali. Está iniciando a nossa linha. É uma caminhada até chegar aqui na frente do ônibus. Então esse é o nosso painel. Deixa eu ajustar o banco aqui. Para a gente conseguir ver ele melhor. Vou abaixar aqui. E aqui também. Beleza? Vamos ver as animações aqui. Já vou ligar o motor aqui para fazer um arzinho. Alguém falou aí. Vamos jogar no padrão automático. Beleza? Como dá para ver aqui. Beleza? O ônibus tem as animações. Os botões estão funcionando. Portas. Beleza? Maneco. Porta 1, 2, 3. Vou puxar aqui para o ônibus não andar. Limpador. Ventilador. Beleza? Então está aí. A maioria dos botões funcionando. Cadê o ar condicionado? Onde que fica o ar condicionado? Estão funcionando. Não achei. Será que é só nesse botão aqui? Acho que é, né? É isso. Então é isso. Deixa eu ver se eu não deixei nada para fora aqui. Talvez eu animei alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. O que é que muda? Combinada. Combinada. Ah, tá. Tem a da cortina aqui, ó. Aqui é o 3. Aqui é a cortina da cobradora. O 1 e o 2. Eu não sei o que mudou. É, eu não consegui identificar o que mudou nessa animação. Mas bora estar iniciando a nossa viagem aqui. Já deu horário. O pessoal está ali. Tem bastante gente. Coloquei no... Tirei do neutro. Simbora. Tocar a porta aberta? Não. Bora, pessoal. Eu abri a porta da esquerda, né? Nós vamos usar a porta da esquerda. Então deixa eu abrir aqui. Ih, rapaz. Espera aí que eu estou me confundindo aqui. É tanta porta. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Opa, beleza. Beleza. Espera a galera entrar. Bom, já que eu acho que a galera não vai falar nada. Então já vou falar. Então quem puder está fortalecendo aí com o like. Desde já eu agradeço. O like ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Que é novo por aqui. Os dias de vídeo são segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre 5 horas da tarde. Beleza? Então bora aguardar a galera entrar. Aqui é bastante gente. Deixa eu ver aqui fora. Tá acabando já. A galera já entrou. Deixar o vidro aberto. Isso daqui deixar assim. Bora fechar a porta. E é isso. Tirar o freio de mão. Bora. Iniciar. Sim, bora. Ligar a câmera aí pra vocês. Ah, peraí que eu só esqueci de ativar o GPS. Ah, peraí que eu só esqueci de ativar o GPS. De ativar o ônibus. Lá no corredor. Se eu não me engano é a Radial, né? Tão famosa a Radial. Quem quiser tá baixando o ônibus, o link vai tá na descrição. O jogo é o Proton Bus. Disponível para PC e celular Android. Vou ter que usar as animação mesmo aqui. Pra abrir as portas. Obrigado, motorista. Vai com Deus. E aí, motor. Beleza? Um ótimo dia com o senhor. Obrigado. Opa, o pessoal tá educado. Vamos embora. Aqui nessas portas que eu for usar a porta da direita, eu vou ter que clicar ali no painel mesmo. Porque aqui no G27, ó, tá configuradas as portas da esquerda. Já tô descendo um, tá descendo um, bastante gente já. Ónibus bem silencioso por dentro, né? O motor é lá atrás, então. Aqui na frente é bem silencioso. O motorista, a gente tá levando a tua mãe mesmo. O que é isso, cara? Não precisa disso não. É, aqui já ninguém complementou. Bora, minha filha. Bora. Tô curtindo dirigir esse ônibus aqui, mano. Ónibus automático é bem tranquilo da gente dirigir, né? É, menos uma coisa pra fazer. Eita, quase que bate ali. Aí, um parceiro aí. Opa, tudo bom? Tudo bom. A moça já mandou fechar as portas de trás. A moça não cobradora, né? Beleza. Tá tendo bastante passageiro, hein? Não é à toa que é escalado esse ônibus pra fazer essa linha, né? Já é pra fechar. Agora. Bora. Vamos pegar a esquerda. Nossa, tem bastante ponto na porta direita, hein? Achei que seria pouco. Olá, motora. Beleza? Beleza, meu camarada. Mais um ponto aqui e eu acho que esse é o último ponto que a gente vai embarcar pela porta da direita. A senhora ali toda tirada, hein? Bora. Agora sim, hein? Agora vai dar bom. Aqui nessa faixa é só alegria, não tem os carros para atrapalhar. Às vezes a gente encontra alguns ônibus... Eu sei que tem criança, mas o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Olha aí, curva perfeita. Comprou carteira, motorista? Ah, gente, vai dormir, vai. Agora dá para a gente usar aqui, ó. Ou não. Não. Ué. Agora tá... Eu não estou entendendo mais nada. Bom trabalho, a gente se vê aí. Ah, tá. Agora entendi. como é que é o esquema aqui dos botões do G27 nesse ônibus. Eu tenho que apertar, se eu abrir a porta no painel ali, a porta da direita no painel, os botões do G27 vão funcionar para a porta da direita. Se eu apertar ali no painel a porta da esquerda, os botões do G27 vão funcionar para a porta da esquerda. Por isso que eu dei uma bugada ali, eu não entendi, mas... Já compreendi. Tá bom, agora abriu da esquerda. E, rapaz, tá no automático, não tem o que fazer, não. Só acelerar. O motor acelera o ônibus. Quando eu acelero vocês reclamam, né? Tá sofrendo o bichinho. Tem uma fila de ônibus aí atrás de nós. Tchau. 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 Ainda tô me perdendo um pouco nos botões da porta, mas nada grave. Também são seis portas Se não me engano E três botões Bom, ainda não fui com a cama dela de fora Nessa faixa que é bem complicado Vou olhar na cama do lado de fora Mas eu vou tentar Já entrou todo mundo Eita, tiozão, foi mal A diferença do som aqui fora, mano Bora Não vai deixar eu entrar não, cara? Ó, vai colar na traseira do ônibus Vou ficar aqui nesse ângulo Pra me conseguir ver a calçada ali A mulher pôs a cabeça pra fora e deu tchau Não sei se vir Não sei se vir Se inscreva no canal. E se eu consigo por essa câmera aqui, por esse ângulo, apesar que já tem um ponto ali já. Os pontos aqui são bem próximos. Valeu! 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 Meu amigo! Olha! Aqui nessa câmera é complicado, né? Agora é aqui mesmo. Para não acontecer o pior. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o ônibus não tá conseguindo se envolver não né se duvidar o cara chega lá primeiro mesmo mercado grande aqui pelo menos parece ser o mercado ae Agora desenvolveu Aí aparece um ponto, quer ver? Aí estou falando Custou desenvolver Custou desenvolver As curvinhas aqui é bem traçoeira Não tem que fazer as curvas bem, mano Estamos chegando no terminal Ou não Opa, tem um ponto aqui Estamos chegando Opa Deu para ver a cobertura do terminal aqui Daqui Bora Deu para ver a cobertura do terminal aqui Deu para ver a cobertura do terminal aqui Vinte e dez e trinta e nove Mudou, ali acho que é vinte e sete graus Ou vinte e um Vai fazer a curva? Acho que não, né? Acho que vai Foi E é isso Chegamos aqui no nosso ponto final Opa Peraí Abri porta errada Agora é a da direita Aí E aí motor, tudo bom? Tudo bom Então é isso, rapaziada Chegamos aqui no nosso ponto final Está indo lá fora para Encerrar o vídeo A galera está desembarcando aí E o pessoal que vai voltar Está embarcando Beleza? Então está aí, ó Essa foi a máquina da viagem de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, valeu, nóis Fui E aí